Qualquer pessoa que já teve um cartão do Nubank, obviamente o cartão de crédito, sabe que aumentar o aumento de limite de crédito no Nubank não é nada garantido e está sujeito à análise do próprio banco. Porém, tem algumas coisas que você pode fazer que podem aumentar muito as suas chances de ganhar crédito, ou seja, aumentar o seu limite no cartão do Nubank. Então antes que eu começo a falar essas dicas para você, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e agora vamos para as dicas. A primeira dica é o uso do cartão consciente. O que significa? Utilize o cartão de crédito de maneira responsável e correta. Cara, no mínimo, no mínimo, pagando as faturas em dia. Se você deixa a fatura atrasar ou paga o valor mínimo, é óbvio que ninguém, nenhum banco vai te liberar crédito, porque você é um péssimo pagador. Agora, se você já tem as manhas, já tem o dinheiro na conta, passa no crédito só para movimentar o cartão, já é uma coisa boa, isso é o uso consciente, sem fazer burrice, sem fazer merda e sem parecer um idiota lidando com o cartão de crédito. Use o cartão de forma correta. Tem dinheiro, passa no crédito e depois você paga através da fatura. Deixa o dinheiro rendendo, poucos centavos, e você paga através da fatura. Mas movimenta o cartão de crédito de forma consciente. Outro ponto é o histórico de pagamento, né? Para a gente manter um histórico consciente de pagamento, tanto nas faturas, como nas contas pagas através pelo app. Ou empréstimo, caso você também tenha empréstimos, também conta, alguns empréstimos ativos pelo aplicativo. E nunca se esqueça da pontualidade desses pagamentos, porque a fatura é um fator que pode mudar o caso ou não. Então, se você tem dívida hoje no rotativo, é porque a fatura do cartão, os juros, o crédito, tem tudo a ver com isso. Então, a pontualidade seja pontual na hora de você pagar a fatura, na hora de pagar as suas contas, através do aplicativo Nubank. Eles vão puxar todo o seu histórico para ver se você é um bom pagador e o seu histórico de pagamento realmente é bom. Assim, o Nubank pode facilitar crédito para você. E a terceira dica é a atualização de dados, para você atualizar a sua renda, o quanto você recebe. E não só essa questão que você deve colocar no app, não é só a questão da renda que você deveria atualizar. Mas vamos refletir um pouco, vamos supor que você, que está vendo esse vídeo, você é um banco. E a gente tem dois tipos de cliente. O Tiago, que mantém o seu histórico de cadastro atualizado. Você sabe onde o Tiago mora, o endereço, o nome da rua, onde ele trabalha, o quanto ele ganha. Tem portabilidade de salário pelo app da Nubank, paga faturas em dia, ele tem investimentos no Invest, na Nubank. Enfim, o Tiago mantém o nível mais elevado de informação possível para você poder analisar. Agora a gente tem o Bruno, um outro cliente que não atualiza o seu cadastro. Você não sabe onde ele trabalha, ele não tem portabilidade de salário, ele não especificou o quanto ele ganha. Você não sabe se ele mora no mesmo endereço, caso precise reenviar um novo cartão para o Bruno. Porém, ele paga as faturas em dia, mas não tem investimentos. Então o Bruno é um cara que quer aumentar o seu limite, mas não dá uma boa base de informação para o banco fazer essa análise. Sobre ele, para ver se o banco ganha confiança como cliente para fazer a liberação de crédito. Então por esse motivo, sempre atualize o seu cadastro em qualquer app de banco que você puder. E caso você queira aumentar o seu limite, isso é óbvio. Uma dica que não tem que ser seguida, mas sim inventada, é que você deveria evitar ao máximo utilizar todo o limite de crédito disponível para você. Ou seja, evite ao máximo atingir o limite do seu cartão. E o que eu falo? É estourar realmente o limite do seu cartão. Se você tem R$4.000, você usar os R$4.000 disponíveis na sua conta. Eu defendo sim que você tem que usar o crédito para poder liberar crédito, correto? Até essa parte, correto. Porém, se chegar a estourar o limite do seu cartão, o banco pode interpretar você como se está passando por alguma dificuldade financeira. Ou uma pessoa totalmente descontrolada que não sabe utilizar o cartão de crédito de maneira correta. Aí você cai no grupo de analista de crédito do Nubank, eles vão ver os seus dados. Salário de R$1.700, fatura R$4.000. As contas não batem. Apesar que em parcelas, isso em valor dividido, com certeza você consegue pagar. Mas isso não é saudável para um grupo de analistas de crédito. E por esse motivo, não estoure o seu limite. Caso você estoure, no mínimo, paga a fatura, cara. Paga a fatura. Estourou o limite? Dá um jeito. Dá seus pulos. Você não estourou? Agora vai ter que pagar. Paga a fatura do seu cartão. Porque um banco, quando ele libera crédito, ele corre um risco. Que é o risco de inadimplência. O risco de você não pagar. Você se cai na inadimplência. Então, você usar todo o seu limite disponível. O banco pode ligar um alerta que tem um cliente muito louco, com um salário comum, que acabou de usar todo o seu limite. Ou seja, vamos travar aquele cliente por enquanto. Não vamos liberar mais crédito para ele, porque a gente pode estar correndo o possível risco de inadimplência. Por esse motivo, não utilize todo o seu limite de crédito no cartão. Em nenhum cartão. Outro ponto é a solicitação de aumento no aplicativo e também o aumento automático. São duas dicas em uma só. O Nubank permite que os clientes, sim, por livre e espontânea vontade, solicitem os aumentos diretamente dentro do próprio aplicativo. Porém, a aprovação depende da análise interna do grupo de análise de crédito da Nubank. Por outro lado, o Nubank também realiza a análise automática. Se você entrar no seu aplicativo, você consegue ver. A próxima análise já tem um dia. E em alguns casos, você pode receber uma notificação do seu app Nubank ou e-mail dizendo Aumentamos o seu limite. E assim, o próprio Nubank pode te oferecer um aumento automático, sem que o mesmo cliente solicite esse tipo de aumento. Agora, uma das coisas que você realmente precisa saber é uma coisa chamada Score. Score. E automaticamente, quando a gente fala do Score, a gente vai cair em outra coisa chamada Serasa. O Score de Serasa é uma pontuação que é basicamente um histórico de pagamento de crédito de uma pessoa. E é utilizado para avaliar o risco de inadimplência nas transações financeiras das pessoas. Então, ele é calculado com base nas informações disponíveis no registro de crédito do Serasa Experian, que é uma das principais agências de crédito do Brasil. O Score do Serasa varia de acordo com uma escala de 0 a 1.000 pontos. Quanto mais próximo de 1.000 pontos, melhor é a sua avaliação de crédito do consumidor. Então, de 0 a 300 pontos, está na classificação baixa. De 301 a 500, está regular. De 501 a 700 pontos, já está bom. De 701 a 100, você está na classificação de muito bom. E essa pontuação é usada por instituições financeiras, como bancos, financeiras, ao analisar solicitações de crédito, como, por exemplo, empréstimos, financiamentos, tantos de automóveis, tantos de imobiliários, cartão de crédito. E fora isso, entre outros tipos de fatores que podem influenciar no cálculo do Score do Serasa é histórico de pagamentos, se as contas estão sendo pagas em dia ou já teve histórico de atraso, Dívidas. O número de dívidas em aberto ou em atraso, ou em caso de dívida, caso também não tenha também, você pode negociar diretamente com o Serasa e, assim, obter um desconto na sua dívida. Histórico de consultas, que é o número de vezes que o seu histórico de crédito foi consultado recentemente por alguma instituição financeira ou pelo próprio Serasa. Diversidade de crédito, porque a variedade de crédito que você possui, como cartão de crédito, financiamento, empréstimo, tudo isso influencia. Outro ponto é o limite de crédito utilizado, que é a proporção entre o limite de crédito disponível e o valor já utilizado, como eu acabei de citar na utilização máxima de limite do cartão Nubank. E que cada agência vai ter o seu próprio método, a sua forma de cálculo e o que em específico eles vão analisar para te dar aquela pontuação. E o Score do Serasa é atualizado com base nas mudanças do seu comportamento, com base no comportamento das pessoas. Então se a pessoa paga as contas em dia, se você paga as contas em dia, durante um determinado período, vai ter uma certa pontuação. Caso você atrase contas, tenha dívidas, tudo isso vai ser analisado e vai receber uma nova pontuação. Então mantenha um bom histórico de pagamentos e uma boa pontuação para você mesmo facilitar quando você for pegar, quando você for pedir alguma forma de crédito. Seja em cartão, financiamento imobiliário, empréstimo, qualquer forma de crédito. Uma pontuação baixa vai tornar o acesso a crédito, por meio de algumas instituições financeiras, mais difícil. Por isso é importante a responsabilidade se tratando de práticas financeiras. Por isso é sempre bom você melhorar e manter uma pontuação positiva e assim facilitar o crédito para você mesmo, consumidor. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixe seu like e até o próximo vídeo.